Então estamos aqui em Ouro Preto, numa antiga mina de ouro, mina GG, que essa palavra vem de um dialeto africano. A mina não é mais explorada comercialmente. Vai se obter dois gramas de ouro, não é isso? Teria que escavar uma tonelada. Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilane. Eu sou a Lidia. E esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Medéia, mina GG. Antes de começar o vídeo, você já curte, dá o like e se inscreve no nosso canal, que é muito importante pra gente. Medéia, mina GG, é uma peça inspirada e faz um paralelo com a peça Medéia de Eurípides. Então trata-se de um texto novo, escrito por Rudinei Borges. Foi uma grata surpresa assistir essa peça, porque a gente não, como vocês sabem já, a gente não costuma ler muito antes de ir assistir. A gente gosta da surpresa. Então foi uma surpresa bastante agradável. Logo que a gente entra no espaço, a gente percebe um cenário lindíssimo e uma ótima concepção teatral. O cenário mostra um solo árido, coberto de folhas secas. E o cenário, ele foi assinado por Juliana Monteiro, que também é a diretora da peça. Entretanto, no início da peça, existe uma luz âmbar muito forte e muita, muita, muita fumaça. Muita fumaça. Muita fumaça rolando solta ali. E então chegou uma hora que mesmo o ator já dando texto, então já iniciou mesmo a peça, e a gente mal via, porque a gente ficou num canto e a gente falava... O que está acontecendo aqui, gente? O que está acontecendo aqui? O que é? Entendeu? Achei interessante como eles utilizaram os objetos cênicos. Um objeto se transformava em várias coisas. Existe um sistema ali de som estéreo que é brilhante. É de uma inteligência e de uma inovação muito grande. Então a gente está aqui assistindo. Assistindo. Peça a concepção. E de repente tem uma frase que é dita atrás de você, aqui ó. Aí você faz tipo... É a minha consciência falando? Não, tipo, está ali, está vindo ali, tem outro ator. E aí acontece outra coisa lá. É, cadê o outro ator? Porque acontece em vários lugares, sabe? E achei assim, pra mim, achei uma coisa bastante inédita. E esse desenho todo de som foi feito pelo João Paulo Nascimento. Tem um dado momento da peça em que simboliza um personagem se desfazendo em areia. E, gente, é a coisa incrivelmente poética. E nesse momento o ator Kenan Bernardes, ele está girando. E na cinta que ele usa, vai soltando areia, gente. É a coisa linda. Ele vai girando e a areia vai soltando. E a gente vai percebendo aquela simbologia, aquela poesia que vai acontecendo ali na nossa frente em forma de teatro. E aí foi outra coisa que ficou muito bonita de se ver. Mais uma vez, comprovamos aí a utilização dos objetos, né? Ou como eles mesclam o objeto em vários momentos. Falando da interpretação do Kenan Bernardes, a gente vê ali diversas nuances com diversos personagens. Temos, principalmente, a Medéia, né? Que, inclusive, quando ele faz a Medéia, eu só via a mulher Medéia. Aquela dor, eu só consegui enxergar a Medéia ali mesmo, então foi sensacional. É, porque é interessante que ele não coloca na terceira pessoa, ele se torna Medéia mesmo. Porque quando eu ouço falar Medéia e descubro que é um monólogo feito por um homem, eu já imagino que ele vai falar na terceira pessoa sobre o assunto. E nesse caso não, ele realmente se transforma em Medéia. É, por isso que em vários lugares a gente leu que não se tratava basicamente de um monólogo, mas de um solo, porque ele interpreta várias pessoas, né? Em um monólogo, geralmente, a pessoa só fala, 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 e geralmente fala de si e fala em primeira pessoa. E além da Medéia, ele faz o Agê, faz o pai do Agê, faz o capitão do mato, enfim. E cada personagem tem sua característica, tem a sua personalidade. Então, eu achei que foi brilhante a interpretação do Kenan e eu o parabéns. E uma sacada muito bacana, né, do Rudinei, é colocar o Diazão como capitão do mato, que é o antagonista da Medéia no original e vive o antagonista da Medéia aqui, nessa releitura, vamos falar assim. Nessa versão, a gente vê a Medéia sendo a escrava do século XVIII. E também existe um paralelo com a Medéia original, porque na Medéia original, ela mata seus filhos por uma vingança. Já nesse texto de Rudinei Borges, existe um outro motivo e existe um outro desfecho, que eu vou deixar pra vocês assistirem, porque senão eu conto tudo e perde a graça, né? Então, vocês correm lá e assistam. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, tuta.alberto72. E como a gente sempre fala por aqui, vá ao teatro! Tchau!